Gente, começando mais um vídeo de Bloodstained Need Ritual of the Night Apresentado por Mielis Cunha Sejam muito bem-vindos Peço desde já que você deixe o like Que você se inscreva no canal Poxa, esses carregamentos estão me preocupando, cara Dá pra carregar instantaneamente como estava carregando antes Olha, tá demorando, cara Mas não estava assim, mas no Playstation não pode morrer, não Vamos voltar aqui pro bar Peguei a baú Apareceram novos Aí tem que ser rápido Vai ganhar novos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei a maus dos baús aqui Peguei a maus 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 Vira o mapa aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Apareceram novos baús, melhor dizendo... Fica ligado... Vamos lá... Aí... Olha que baú aqui... Deu fantasma... Fica ligado... Fica ligado... Vamos lá... Vamos lá... Fica ligado... Fica ligado... No... Vamos lá... Vamos lá... Lembrando que se quebrar mil enalhas e a troféu Apareceram novos baús, estou colocando aqui para pegar eles Que livro que falei, ó Tem que parar a vida aqui Tem que parar a vida aqui Tem que ver quantos livros eles ali Só um livro, só não, bro E mais Distância percorrível 18.000 km O troféu é quanto, hein Massa, aqui tem tudo, mano Baús, tesouro aberto, 31,00 É quarenta e poucos mil km Estou com 18.000 km Quarenta e poucos mil km Dezoito quilômetros Quero dizer, estou com 18 km Quero ver 43 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quarenta e dois quilômetros Quero ver aqui 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 Demões Conseguiu um mil ganho de troféu Lâmpadas quebradas 297 tem que quebrar as mil Ainda bem que tem aqui Ganhos totais em vendas Tem que ter 100 mil Se você atingir 100 mil Você consegue o meu profilo Eu não vendi nada ainda Maior sequência de saldos Com chutes, zero, você tem que ir aos 10 Eu até agora nada Livros e prostitados, nada Eu vim para conhecer que o diário É só que eu peguei um diário Assim, de 10 para o profilo Cuidado, pessoal Eu tenho que aprender Vamos continuar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Mais um baú. Mais uma lâmpada. Tem outro livro aqui que eu sei, velho. Tem outro livro por aqui. É que eu vou achar ele. Se você tem a compara, você vai ser livre. Você vai ser livre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um baú. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o outro livro? Ele tá por aqui, eu acho. Vamos descer aqui. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Não tem livro aqui E aí 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 Vamos lá Este é atrás Este é do livro Achei Não está, caramba Ah, não conta, brother, não conta Não conta, esse livro aqui não conta É uma pena, né? Ah, não conta, não conta Não conta, 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 não Não tem nada mais, né? Não tem nada mais! O que é que tem que dar mais? O que é isso? Subiu do nível, dá nem pra ver direito esse nome aí, tá bom. Esse aqui é o melhor jogo que eu tô jogando no ano, na minha opinião. Acertei em cheio e tenho comprado esse meu jogo aqui. Muito bom esse jogo, muito bom. Na minha opinião, até agora no ano esse aqui é o melhor jogo. Bom, se eu tiver bem lembrado, tem um outro livro por aqui. Lá na cidade. Onde está o pessoal lá? Não abri o que faz não. Aproveitei que a gente não quer mais contigo. Vamos lá. Ah, é por aqui. Ah, cresceu né. Cadê minha parte? Dez milho. Vamos plantar sementes de batata. Pode plantar sementes de batata. Pode plantar sementes de batata? Claro, eu vou trabalhar. Um batata. Tem outro livro por aqui não? Eu tinha certeza que tem um livro por aqui, fera. Não tem. Não tem. Vamos ver se tem livro por aqui. Vamos ver se tem livro por aqui. Esse é o equipamento fotográfico que estamos trabalhando. Fotográfico? Para dizer mais plenamente, me permite capturar imagens de vida real. O que? Realmente? Posso tentar? Infelizmente, não tenho o bromo de silva. Eu vou ver se eu posso encontrar. Vamo lá. Encerrar o vídeo aqui, espera. Tem nem outro livro aqui. Não tem não. É. É. Um diário. Um diário não. Dados pessoais. Eu vi. Falta 67 baús. Falta 26 emissões. Esse aqui eu nem sei direito. Teve um diário. Ah, desmancha. Eu fiz 10. Mas eu retrocedo de no save. Tem uma conquista aí. Se você está me acompanhando. Você tem. Você tem 10. Se você tiver salvo. Eu fiz 10. E não salvei o jogo. Porque é só o troféu mesmo. Se você fizer 10 desmanchamento. Você ganha um troféu. 10 troféu. Distância, percorrido com recurso em metros. É o que eu dei o troféu. Distância, percorrido com a pedra. Está com 19 quilômetros. Riqueza. 4.400. Precisa de 500 mil, brother. Demônios. Está perto de 1000, né? Daqui a pouco eu chego lá. Lâmpadas. Falta um bocado ainda, brother. Para chegar a 1000. Pois é. Está aí a minha situação. Demônios. Está tudo completo. Até o momento, 100%. Até o momento, 100%. Gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário. Like. Ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal, se você não está inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.